Fala galera do YouTube, que tá falando é o Rodinei Oliveira do canal MMK Premium, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje pessoal, eu vou falar a localização dos dois fusíveis e do relé que faz parte do ar-condicionado, do compressor, tá? Do seu Vox Virtus ou Polo. Antes de tudo, se inscreve no canal, dá aquele like, que isso me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês. A localização desses fusíveis e do relé fica lá dentro da caixa de fusíveis do painel e vamos lá ver a localização de cada um. Vindo aqui dentro pessoal, você vai remover essa capinha da lateral aqui do motorista e aqui dentro vai estar os fusíveis e os relés. O primeiro fusível é o de velocidade de comando, vai ser o F31, que vai ser esse fusível aqui galera. Do lado desse de 15 aqui, tá vendo esse de 15 na vertical? Vai ser esse do lado aqui na horizontal, esse aqui ó, em cima, tá vendo? Esse pequenininho de 7,5, tá? E o próximo vai ser lá do pressostato, né? Do sensor de pressão lá do compressor. Que vai ser esse aqui do lado também, do lado do fusível de 15, esse de 7,5 aqui ó. Tem um vídeo no meu canal aí ensinando passo a passo como você vê se o fusível tá bom ou ruim. Aqui do seu lado direito vai aparecer um card, clica aí se você não sabe e dá uma olhadinha. E o relé, que faz parte aí dos comandos e a parte do compressor do ar-condicionado, vai ser esse verde aqui pessoal, ó. 644. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma aí, solucionar algum problema, comenta no final aí, se inscreve, dá aquele like, que isso me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês. E até o próximo vídeo.